Minha coisa linda, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo bem com as crianças? Pessoal, hoje nós vamos testar mais um lançamento da Abelha Rainha Eu tava louca pra testar esse perfume Então eu acho que vocês vão gostar da resenha Porque vocês sabem que a minha resenha aqui Pra perfume, eu gosto de quê? Primeiras impressões, né? Gosto de sentir aqui a fragrância junto com vocês Então bora testar esse lançamento Deixa um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita Se você gosta da Abelha Rainha Tá conhecendo os produtos da marca ainda Esse canal vai te ajudar Você que é revendedora também Pode pegar esse vídeo aqui e tacar no seu grupo de vendas Tá bom, minha coisa linda? E bora começar Eu tô sem o catálogo aqui agora Tô sem a revista, tá? Mas eu vou deixar algumas informações durante aqui o vídeo Tá bom, minha coisa linda? O nosso perfume de hoje vai ser o Aflore e Jasmine Olha só Quem me mandou esse perfume foi a Vitória Distribuidora Beijo, Vitória Distribuidora Maravilhosos Uma distribuidora que atende todo o Brasil Então se você ainda não tem uma distribuidora Abelha Rainha Aqui embaixo na descrição tem todos os contatos Tem todas as informações Sobre a distribuidora Vitória Catálogos Compensa, vale muito a pena Eles são maravilhosos Uma equipe muito competente Muito atenciosa Muito fofos E eles me enviaram esse perfume Vou abrir aqui com vocês Pra gente tá testando aqui juntos Aqui fala o seguinte Que ele é um oriental floral Perfume Perfuma e desodoriza a pele do corpo Aflore e jasmim de alcoolone feminina Que ele tem 50ml Tá bom? E aqui ele só fala isso, né? Que ele é oriental floral Aí tem essa caixinha aqui bonitinha Olha só Clarinha O vídeo vai ser um vídeo rápido Pra gente testar ele mesmo E Tá super calor hoje, tá? Um calorzão em São Paulo Tô saindo agora Vou ficar o dia inteiro fora de casa Então quando for lá Agora o que? 8 horas da manhã Quando for umas Quando for umas 18 horas Eu já volto aqui com vocês Dando feedback De como ele se comportou na minha pele Embora todos os perfumes da Abelha Rainha Sempre foram ok Na minha pele Sempre teve uma ótima durabilidade Um ótimo comportamento Então assim Eu acredito que não vai ser diferente com esse Tá? Mas eu vou aqui dar feedback pra vocês Tá bom? Olha só A embalagem dele é assim Ai que lindo Ai que fofa essa embalagem E vamos testar Vamos para a hora da verdade Eu vou borrifar primeiro no ar E depois eu venho borrifando em mim Tá? Tô nervosa Vamos lá Ai que delicinha Hummm Ai não ia colocar com brinco Mas acabei colocando Gente Nossa muito gostoso Ele é doce mesmo É Mas ó É um doce chique Sabe? É um doce chiquezinho Eu já não usaria durante o dia não Embora sim Eu quero usar eu uso Não tem esse negócio de perfume dia Perfume noite não Eu quero usar eu uso Mas igual Se for pra pegar uma condução Né? Que a gente pega a condução Eu pego a condução Eu já não usaria um perfume desse Ou não borrifaria tanto Como eu borrifaria agora Tá um borrifinho aqui Um aqui Tá bom Mas ele gente É um doce comportado Um doce bem usável Sabe? Não é aquele doce enjoativo Que nem você consegue usar ele Não Ele é um doce bem gostosinho Quando eu vi oriental Eu achava que eu não ia gostar Mas eu gostei Muito gostoso Muito chique Não é uma fragrância Tão diferente Parece que eu já senti essa fragrância Em algum lugar por aí Sabe? Mas é muito usável Muito gostoso Gente Adorei E é pequenininho, né? Olha que fofo Cabe em bastante lugar Cabe em mala de viagem Nesse série Cabe facilmente Gostei de primeira impressão Da fragrância dele Agora Eu vou ficar com ele durante o dia Ver se teve alguma mudança Porque vai mudando, né? A fragrância Agora já tá ficando mais Mais Como eu posso dizer? Mais aberto A fragrância Parece que espalhou mais Não tá mais tão concentrado Fica mais gostoso Fica mais suave, né? Uma delícia, gente Amei E tem outro, né? Tem esse e tem um outro também Da mesma linha Só que com outra fragrância Bom De primeira impressão, ok Eu vou ficar com ele o dia inteiro Tá? E depois eu volto aqui Falando pra vocês Se durou na minha pele ainda Vou rifeir aqui Vou rifeir aqui Vou rifeir no pulso E bora ficar com ele o dia todo, né? Mais tarde eu volto então Dando feedback pra vocês Fica aí, minha coisa linda Amores Trouxe aqui um takezinho Pra vocês A flor e sua beleza Que a nossa O meu perfume é esse, né? O aflore jasmin Esse, ó É o mesmo perfume Aí fala que Inspirado naquela mulher Com a personalidade delicada E que encanta com sua graça E amabilidade Uma fragrância que transborda Delicadeza e romantismo Como protagonista Ó Aí fala que ele é Um oriental floral O valor dele tá por R$49,99 Também tem sabonetinho Olha só É por R$15,99 Tem esse outro também, ó Esse na embalagem É lilás A flor e sua beleza também Já é outra fragrância, né? De peônia Ó A flor e peônia A flor e jasmin E a flor e peônia Tá no mesmo valor Também tem um sabonetinho Olha só E isso é o que fala, né? É um lançamento, ó Novos E é isso Bom dia, amores Sim, já é outro dia Eu ia vir aqui ontem à noite, né? Falar pra vocês Do teste do chuveiro Se passou, se não passou Eu tava tão cansada Que eu tomei banho Acabei esquecendo e capotei Gente Não fixou na minha pele Tanto que quando eu Gravei essa última parte pra vocês Eu fui no quarto Jonathan Eu tava lá, né? Eu falei, Jonathan Vê se eu ainda tô com cheiro do perfume Porque quando eu passei o perfume Eu tava com ele Ele até gostou Achei super cheirosinho Super gostoso Aí Eu falei Cheira aqui Vê se tá com cheirinho do perfume ainda Aí ele falou Não tô sentindo nada Aí eu falei Eu também não Eu tinha até esquecido Que eu tava de perfume Aí fui no chuveiro, né? Vê o teste do chuveiro Por causa do vapor Que sempre sobe o vaporzinho, né? Do perfume E não, gente Eu não senti nada Ele não fixou na minha pele Eu lembro que ontem Que é assim que eu borrifei Fui pra rua Eu fui pra rua cedo Aí eu voltei embora pra casa Eu cheguei em casa Era umas Uma hora da tarde Eu ainda tava sentindo Um leve assim, sabe? É A fragrância ainda bem de longe Mas eu ainda tava sentindo Eu ia até fazer um take pra vocês Falando que eu tava meio que sentindo ainda O perfume ali Mas já tinha o quê? Três horas que eu tava com ele Só que depois fui fazer faxina na casa Limpei a casa Então eu suei muito Tava muito calor Tava muito calor ontem Então assim Não fixou Infelizmente ele não fixou Fixou ali, né? Umas três horinhas só A gente fiquei triste Porque é muito difícil acontecer Todos os perfumes da Velha Rainha Têm uma ótima fixação na minha pele Eu vou testar ele de novo Vou tomar banho agora de novo Tô indo trabalhar E vou colocar ele de novo Mas eu acho que a durabilidade dele É isso mesmo Umas três horinhas na minha pele Ou era porque eu suei muito, né? Por isso que eu vou testar ele de novo Mas já venho falando pra vocês Que nesse dia inteiro, intenso Fiquei no sol Voltei Fiz faxina na casa toda Até as seis horas da noite Então assim Não fixou na minha pele Tá? Vou usando de novo Vou usar, ouvinte Não vou deixar de usar por isso, né? Claro que eu vou estar usando Vou trabalhar Vou passar ele de novo Mas eu tô aqui dando feedback, né? Que esse perfume foi Acho que eu vim dizer até agora O único perfume da Velha Rainha Que não fixou na minha pele Infelizmente E outra coisa Tava vendo no catálogo Que tem um outro desse, né? Tem um outro desse Que eu também queria testar Aliás, quero testar Também quero testar o novo Marcele Tô doida pra testar o novo Marcele Porque eu amo aquele primeiro Agora tem um outro, né? Parece E é isso, gente Tô chateada Mas tem que falar a verdade, né? Não fixou na minha pele Então se você já testou Já usou e fixou Comenta aqui embaixo Porque é isso, gente Vai muito de pele pra pele também É E do dia intenso, né? Eu tive um dia muito intenso Suei demais Então às vezes pode ser isso também Não sei Vou testando de novo Vou dando mais feedbacks pra vocês Aqui nas comunidades Nos stories Lá no Instagram também, tá bom? Vocês viram que eu deixei o takezinho aí, né? Falando um pouquinho mais dele Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like se vocês gostaram Comenta bastante aqui Se vocês usam esse perfume Ou já usaram Pra estar ajudando outras meninas Tá? Principalmente revendedoras Tem muitos revendedoras aqui no canal Um beijo pra todas as revendedoras Sucesso Deus abençoe Muitas vendas de vocês E é isso No meu Instagram Vou postar lá também Alguns feedbacks do perfume E a gente se encontra no próximo vídeo Com mais resenhas abelhaninhas Te espero aqui, tá bom, meu amor? Beijão E até lá Tchau 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 Tchau